Vamos, sonha! É a primeira estrela! Abre a vida, abre a,bre a,bre a chapa, 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 chapa! Abre a chapa, 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 ch Atenção, atenção. Somos os melhores de os sete mares. We are the best of the seven seas. Escute primeiro os outros barcos. Listen to the other side. Escúchalos. Silêncio, silêncio. Agora escuchen ao outro barco. Listen, listen. Atenção, vamos nós. Ok. Número 1 e número 1. Atenção, vamos nós. Nós somos número 1. Olé, olé, olé. Olé, olé. Forte. Olé, olé, olé. 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 Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. O outro lado, to the other side, o outro inimigo The other one, ele é Xerix, Fermin, capítã Mundaka, everyman se vuil! O outro lado, o outro, escuta, es o meu chão. Onde está o que está? Onde está o que está no esplendido a exprime? Onde está a exprime? Muito tempo, Sparrow, não é só mais o menos. Onde está a exprime? riscoz 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 olha isso, espada eu vou surpresar para você eu tenho a espada eu tenho a espada olha a espada querendo a espada o o o o o o O que você vai? Sim. O que você vai? Sim. Você não está com o tesoro. Você não está com o tesoro. Você tem o tesoro. Todos os tesoro. Você tem o tesoro. Você tem o tesoro, certo? Você tem o tesoro, né? Sim ou não? Pairos! 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 Todos os tesoro. Pairos! Vamos, Tibor! Tu eres melhor que ele! Para de jogar! Stop to play! A na verdade! Seen cober! A na verdade! Pairos! Todos os tesoro! Todos os tesoro! O show de las espedas será primeiro a los lados e depois acabaremos aqui, correcto? A parte do serviço. 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 loco a todo. Seve o頭 aqui dentro. O trio número! A fin mundial! We are number one! No! Vagia, vagia, vaga. Unica surpresa, que surpresa lá, David Jones, o culpo maldito está lá, é David Jones! Everybody say, por favor, para os outros que sejam aqui arriba, papás, cuidem a seus cintos, gracias, é o culpo, maldito David Jones, moriaste esta noite, You will die tonight, David!